Chama todo mundo, vem pra cá Que o dia chegou e vai começar Na rede e no mar, nas ondas do ar Num jeito de dançar, pro corpo balançar Coração alto astral, é verão carnaval Sabe onde me encontrar Tô de boa, tô de band, se tem festa me chame Tô de boa, tô de band, se tem festa me chame Joga a mão, aê, que a band tá no ar Tô de boa, tô de band, se tem festa me chame Tô de boa, tô de band, se tem festa me chame Band Folia, oferecimento Amex Saúde Brasil Uma vida inteira ensinando a outra a cuidar da vida Escolha vencer Empregabilidade na Nassau Novo Colégio Acadêmico Pitube Vilas Matrículas Abertas Shopping da Bahia, mais que um nome Uma declaração de amor E Brilux, limpeza pra toda a família Tô de boa 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 Obrigado.